Desapega Dessa coisa ruim Puxa o Forza Wills Ô, sanfona boa Essa vai ficar Dá pra renda não O resto eu tô vendendo é tudo Desapega, desapega, sombe e sai de mim Desapega, desapega, dessa coisa ruim Desapega, desapega, sombe e sai de mim Desapega, desapega, dessa coisa ruim Já disto em todas as malas ouvei tudo fora Com que eu me enganava eu mandei embora Um amigo então me disse e eu fiquei ligado Renome, reponha, tudo que foi mal usado Desapega, desapega, sombe e sai de mim Desapega, desapega, dessa coisa ruim Desapega, desapega, sombe e sai de mim Desapega, desapega, dessa coisa ruim A mulher junto com a sogra já sem validade Uma punha da solteira, dona da verdade Botei tudo numa foto e sabe o que eu fiz Anunciei tudo pra venda na OLX Eu só quero é ser feliz Anunciei tudo pra venda na OLX Eu só quero é ser feliz Anunciei tudo pra venda na OLX É sucesso e é lançamento Com a Romóvel Souzu Desapega Desapega, desapega, sombe e sai de mim Desapega, desapega, dessa coisa ruim Desapega, desapega, só me sai de mim Desapega, desapega, dessa coisa ruim Já desfixi todas as malas, joguei tudo fora Com o que eu me enganava e eu mandei embora O amigo então me disse e eu fiquei ligado Renome e reponha tudo que for mal usado Desapega, desapega, sombe e sai de mim Desapega, desapega, dessa coisa ruim Desapega, desapega, só me sai de mim Desapega, desapega, dessa coisa ruim A mulher junto com a sogra já sem validade Com a mulher da solteira, dona da verdade Botei tudo numa foto e sabe o que eu fiz Anunciei tudo pra venda na OLX Eu só quero é ser feliz Anunciei tudo pra venda na OLX Eu só quero é ser feliz Anunciei tudo pra venda na OLX Mas eu só quero é ser feliz Anunciei tudo pra venda na OLX Eu só quero é ser feliz Anunciei tudo pra venda na OLX Papagaio, cachorro, mulher, menino Tô vendendo é tudo Essa safona não Aí é de maroca Nem se vende, nem se troca Morro a moda é o som, é lançamento Música Música